Eu achei uma flor gloriosa Entre as flores a mais preciosa Cujá giz é a flor mais florosa Essa flor tem um nome de rosa Santa e querida rosa O teu nome é o nome de um amor Como a flor quer inspirar carinho A senhora inspira o amor Entre muitos jardins procurei Essa flor que tanto desejava No jardim desta santa igreja Encontrei esta flor tão amada Santa e querida rosa O teu nome é o nome de um amor Como a flor quer inspirar carinho A senhora inspira o amor Essa flor hoje é ofertada Para quem humildemente aceita Quem aceita a santa flor rosa O seu jardim terá um lugar Santa e querida rosa O teu nome é o nome de um amor É como a flor quer inspirar carinho A senhora inspira o amor A senhora inspira o amor Pois a santa e querida rosa É como a flor querida rosa É como uma flor em botão Vai se aprender, se torna bem viva Viva a flor em nosso coração Viva a flor em nosso coração Viva a flor em nosso coração Viva a flor em nosso coração